Bom pessoal, vamos agora para a parte 5 da nossa implementação, implementação que aparentemente está durando várias partes, mas para os próximos problemas, para a busca informada, por exemplo, a gente já vai ter uma base boa, então vai ser muito rápido a próxima implementação da disciplina. Vou dar só uma organizadinha nesse código aqui, que na verdade aqui agora, que eu estava ilustrando o carregamento do mapa, na verdade vai ser o carregamento do mapa, então vou jogar esse resto do programa aqui para baixo, e eu vou criar uma seçãozinha aqui, que eu vou chamar de carregar mapa. Ao invés de ter 3 células aqui, já que eu sempre vou ter que carregá-las, na verdade não está nada, é só carregar cidades e não carregar cidades vizinhas, então vou deixar tudo em uma célula só e vou apagar essas demais células aqui. Bom, além dessas classes aqui, eu vou ter outras classes também, então para deixar mais organizado o nosso código, vai ser classes do programa, aqui eu vou criar uma subseção, vai ser mais texto, então vai ser o hashtag, hashtag, ser classes, classe do mapa. E aqui, onde tem o meu estado e as outras classes que eu vou fazer, vai ficar a área então de classes da busca, certo? Lembrando que com isso eu consigo navegar rapidamente aqui nesse table of contents, para achar o que eu quero nesse meu notebook. Dentro da classe da busca, a gente tem o estado, que é um item básico para busca, e eu vou ter outras duas classes aqui. Na verdade eu não vou ter duas classes, vocês vão ver que eu posso passar essa minha estrutura de dados aí como parâmetro, então na verdade eu vou ter uma classe de busca só, e eu só vou mudar um parâmetro dessa busca. Aqui é busca. Tudo bem? Bom, começar então querendo a classe da busca, class, chamando de busca, dois pontos, tá? Bom, o que essa minha classe de busca precisa ter aí como atributos, tá? Bom, a classe de busca, na hora que eu for construir, eu vou ter que informar um estado inicial da minha busca. Eu tenho, opa, inicial, eu vou ter que informar qual que é o estado objetivo da minha busca. Eu vou chamar um negócio aqui que eu chamei de regra, tá? O que seria essa regra, tá? Seria como que eu vou gerar os estados sucessores, tá? E aí eu vou ter que passar aqui com o parâmetro, meu alg busca, ok? Vou colocar os dois pontinhos aqui. Esse alg busca, a hora vai ser a nossa largura, a hora vai ser a nossa profundidade, tá? Eu vou ter aqui o meu self, o que eu vou ter de atributo específico da busca, né? Também a gente vai ter a fronteira de busca, tá? A princípio, essa fronteira de busca vai ser uma lista, tá? E aí, onde que eu vou inserir os elementos nessa lista que vai diferenciar o nosso algoritmo de busca, tá? Eu vou ter aquela lista de explorados para não ficar girando estados repetidos, tá? Aqui eu vou fazer como um conjunto, tá? Porque buscas em conjunto, ele utiliza aquele conceito de hash, né? Como se fosse o hash set do Java. Então, a gente consegue buscar mais rápido o elemento. Pode ser na lista, pode. Mas se você tiver muitos estados explorados ou muitas possibilidades, os estados vai ficar lento. Então, o conjunto te dá uma busca mais rápida. Pelo fato de ele utilizar o hash nesse caso, tá? E aí, aqui dentro, né? A gente vai ter o self objetivo. Que vai ser igual ao meu estado objetivo. A gente vai ter... Poderia ter o estado inicial? Poderia, mas aí o que eu posso fazer é logo de cara já deixar a minha fronteira conter o nosso estado inicial. Então, vou dar um append, já que é uma lista, no estado inicial. Qual que vai ser a regra que eu vou utilizar para gerar os estados sucessores? Tá? Então, regra igual regra. Onde eu vou expor qual que é a... Se eu estou no wait puzzle, quais são as regras para eu movimentar a peça branca. Se eu estou na dama, quais são as regras para eu movimentar as pecinhas. Isso aqui, então, eu estou chamando de regra, tá? E o self alg busca... Self alg busca... Igual ao meu alg busca. Com isso, eu tenho o meu método construtor. Então, lembrando que no nosso programa de busca, a gente precisa de uma fronteira, onde a gente vai armazenar os estados a serem analisados. E a partir desse momento, a gente pega o estado da fronteira, verifica se é o estado objetivo, né? Se não for, a gente gera os estados sucessores e coloca esses estados sucessores na fronteira. Para não ficar girando, fazer a nossa busca se tornar bastante eficiente. Ou seja, eu vou para o estado, volto para o estado anterior, eu vou para outro estado, volto para o estado anterior. Naquele exemplo lá, 3 Lagoas, Castilho, Castilho, 3 Lagoas, 3 Lagoas, Castilho, Castilho, 3 Lagoas. Durante a nossa busca, a gente vai ter essa lista de estados explorados. Eu tenho que armazenar qual que é o estado objetivo, porque depois lá em outro método, né? E a hora que eu pegar o nó da fronteira, eu vou ter que olhar, verificar se esse estado é o estado objetivo. De cara, já adicionei então o estado inicial na nossa fronteira de busca, assim como a gente faz nos exercícios em aula. Armazenei qual que é a minha regra, armazenei qual que é o algoritmo de busca, tá? Com isso, a gente consegue ir para um outro método, tá? Que é o buscar solução, tá? Então, como que eu vou implementar esse método aqui? Eu vou chamar aqui de buscar solução, tá? A princípio, eu não preciso passar nada para ele, tá? Já que eu já tenho armazenado dentro do meu próprio objeto de busca, tá? A fronteira, os explorados e qual que é o nó objetivo e o estado inicial da minha busca, vai estar no objetivo. Então, a partir de agora é só pegar algum elemento da minha fronteira, né? Verificar seu estado, expandir e fazer aquele procedimento básico de busca igual está nos slides, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou realizar essa busca, tá? Até encontrar o objetivo, mas no momento, dentro dessa instrução while, na hora que eu atingir o objetivo, já retorno a função, tá? Ou enquanto, tá? O tamanho da minha fronteira, ele for maior que zero. Enquanto tiver elementos na fronteira, eu vou pegando esses elementos, analisando se são estados objetivos e colocando sucessores, tá bem? Se chegou no momento que a minha fronteira é zero e eu não saí desse while pelo fato de ter encontrado estado de busca, quer dizer que eu não encontrei a solução, ok? Bom, enquanto a minha fronteira for maior que zero, tá? É só para a gente imprimir do passo a passo e ver o que está acontecendo, eu coloquei um print, tá? Fronteira, dois pontos, fórmula, fronteira. Vou fazer uma função aqui, que é o tirar fronteira. Essa função é a única, eu sempre vou pegar o elemento mais à esquerda da minha lista, ok? E aí, dependendo se for pila ou língua, eu sempre coloco os elementos mais recentes mais à esquerda, se não, coloco os elementos mais recentes à direita, ok? Bom, então eu vou fazer uma função aqui, enquanto isso eu vou colocar um pass aqui dentro para ele deixar eu sair sem dar erro, tá? Vou colocar aqui o def, tá? Vai ser o tirar fronteira. Selfie, tá? Vou colocar o dois pontos, tá? Então eu vou retornar, vou pegar um estado dessa fronteira, tá? Selfie.fronteira Zero, tá? Se a lista seria o elemento mais à esquerda, se for pilha, eu sempre vou deixar os elementos mais recentes, mas no começo dessa lista. Bom, então, dado isso, eu vou retornar o estado, tá? E o Python, ele te permite retornar duas coisas, tá? Ou múltiplas coisas como retorno de função, tá? Então eu posso retornar o estado, e aí eu vou retornar o resto da minha fronteira, tá? Qual que eu faço para retornar o resto de maneira bem simples, tá? O Python, ele possui um negócio chamado de operadores de slicing, tá? Então eu vou criar uma lista rapidinha aqui embaixo para explicar rapidamente. Coloquei aqui os de elementos, tá? E aí a gente viu que a gente pode acessar cada posição do elemento individualmente, tá? Especificando o índice. Eu posso especificar um range de índice, tá? Então eu posso especificar, por exemplo, eu quero lista de zero a dois. Esse último valor aqui é não inclusivo, ou seja, nesse caso ele vai pegar o zero e vai pegar um, tá? Então eu posso fazer dessa forma, tá? Eu posso especificar um, fazer um slice aqui, no qual eu só especifico o valor inicial, não especifico o valor final. Então ele vai a partir da posição até o final, tá? Ou posso especificar só o final e não especificar o início, tá? Aí, por exemplo, se eu colocar só dois pontos três, ele vai pegar o zero, um dois, tá? Porque ele vai até um antes do três. Então se eu pegar o A, o B e o C. Obviamente, se você não especificar nada, nem o início, nem o fim, ele retorna a própria lista pra vocês. Então aqui eu vou retornar, vou pegar o zero e vou retornar o resto da lista, tá? E aqui dentro desse meu while, eu vou pegar qual que é o estado da minha busca, tá? Então vai ser o estado que eu vou considerar pra analisar e ver se é o objetivo, tá? E depois, obviamente, colocar os sucessores dele na fronteira de busca, tá? E vou pegar também, vou atualizar o meu self fronteira, que vai ser igual ao tirar fronteira. Certo? Bom, e dado isso, o que mais que eu preciso fazer, tá? Uma vez que eu peguei esse estado, então eu vou dar um, só pra gente ver, ó. Print, estado, dois pontos, estado, tá? Vou colocar o resto da fronteira pra gente ver se de fato eu tô eliminando da fronteira. Então fronteira, fronteira. Aí eu vou verificar se... Lembrando que aqui se eu fizesse só estado igual self estado objetivo, eu estaria comparando objetos, né? Lembra o que acontece quando eu comparo objetos, que eu tô, na verdade, comparando estados de memória se eu não criei, se eu não defini como comparar esses objetos. Mas aqui o nosso problema é mais simples, tá? Eu vou comparar se o identificador do meu estado é igual o identificador do estado objetivo. Lembrando que aqui a gente precisa desses parênteses, mas enfim. Se for igual, tá? Eu vou dar um printzinho aqui na tela, vou colocar é o estado objetivo. E o que mais que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar uma função, tá? Eu vou chamar aqui de return, que vai ser o self-retornar caminho. Nessa função self-retornar caminho, eu vou passar o estado objetivo pra ele, tá? Que a partir desse estado objetivo, vou pegar o pai dele, depois o pai do pai, o pai do pai, até chegar no estado inicial e com isso eu consigo reconstruir a minha busca, tá? Então agora, vou dar um, dois pontos, vou colocar um else pés aqui por enquanto. Só ver se não tem nada de errado. If estado, cadê o igual? Aqui, igual é igual. Beleza. Agora eu vou implementar aqui o método, que é o def retornar caminho. E ele vai receber o self e vai receber o estado também, tá? Bom, como que vai funcionar esse método retornar caminho, tá? Bom, o método retornar caminho vai receber o estado, tá? Vou colocar vários prints aqui pra gente ver o que que tá acontecendo com a busca, tá? Vou colocar aqui, então, fazer um negócio mais bonitinho. Print. Vou colocar aqui, resultado da busca. Só pra equilibrar, ficar simétrico. Vou copiar esse print aqui de novo embaixo, tá? E agora vamos tentar remontar essa busca, tá? De cara aqui, vou colocar um print. Custo, tá? Estado.custo, só pra gente ver qual que foi o custo dessa busca, tá? E agora vai ser o seguinte, tá? Eu vou construir o caminho, vai ser uma lista de nós, né? Desde o nó inicial até o nó final, tá? O meu estado atual vai ser o estado que eu vou remontando essa lista, tá? Que aí eu vou fazer um while enquanto o meu pai do estado atual, ele for diferente de nome, né? Que é o meu estado objetivo. Eu vou inserindo estados nesse meu caminho, tá? Ou pelo menos os identificadores do estado. Então, enquanto o meu estado atual.py, ele for diferente de nome, que é o nu do python, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar a minha lista de caminhos, vou dar um append, tá? Vou colocar estado atual, tá? Só que só o identificador, só pra gente ilustrar o caminho, tá? Identificador. Se quiser dar o append no estado, depois na hora de exibir, vai exibindo só os identificadores dos estados na lista, tá? Bom, com isso, né? Eu vou fazendo enquanto o caminho for diferente, só que a hora que eu chegar no último nó da minha lista... Ah, desculpa, esqueci de um detalhe também, né? Preciso alterar o estado atual. Estado atual igual... Ao self-explorados, estado atual.py Por que que eu tô pegando esse self-explorados? A gente nem fez ali ainda, mas eu já tô deixando ele aqui, tá? Lembra que conforme eu for visitando os nós, que vai vir ali no else, a gente vai jogando pra aquela lista de nós explorados, né? E a partir desse momento, naquela lista de nós explorados, tem todos os estados que eu já visitei, tá? Não só os estados da fronteira, inclusive o estado completo, né? Qual que é o custo, qual que é o identificador do estado, qual que é o estado do pai. Então eu vou pegar o pai lá na lista de explorados, porque eu sei que nessa lista de explorados vai ter o pai do pai. Porque se eu cheguei no filho, quer dizer que eu já explorei o pai, tudo bem? A hora que eu implementar ali em cima a lista de estados explorados, acho que vai ficar um pouquinho mais clara, ok? Bom, feito isso, tá? Se tudo deu certo, nada deu errado. A hora que eu fui retrocedendo nessa lista, a hora que eu chegar no primeiro elemento da lista, né? Eu vou ter lá o estado atual, vai ser o primeiro. A hora que eu voltar aqui pra esse while, né? O pai dele vai ser nome. Então eu preciso, depois que eu sair desse while, pegar esse estado atual e inserir ele na lista também, tá? Então caminho, ponto append, estado atual, ponto identificador. Tudo bem? Detalhe, tá? Nesse momento aí que eu reconstruí essa lista, tá? O que aconteceu? Primeiro eu inseri o nó e o objetivo, depois o pai do objetivo, depois o pai do objetivo, 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 e assim por diante, tá? Então, antes de retornar esse caminho, tá? Na verdade, eu preciso reverter esse caminho, tá? Eu preciso inverter essa lista, tá? Pra isso existe uma função, tá? Que é a função reverse, tá? Vou explicar essa função aqui embaixo, ó. Se eu tenho essa lista, aqui bonitinha. Vou colocar aqui lista. Se eu coloco lista.reverse, ele não retorna nada, porque ele operou em cima da lista, mas agora sim. Se eu apresentar a lista, eu inverte essa lista, tá? Então eu vou inverter essa lista aqui com o caminho reverse. E aí eu vou dar um return. E tem que tá aqui bonitinho. Um return. Um return. Opa. Esqueci da vírgula na hora de imprimir o custom. Ok. Tá? Bom, vou parar o vídeo por aqui, pra o vídeo não ficar muito pesado. E já continuamos aí o restante aqui nesse else no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.